Olá pessoal, aqui quem fala é Bruno, eu sou do mercado Bitcoin, da área de investimentos e estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o halving que está para acontecer aí no mês que vem. Bom, o halving ele vem do termo em inglês que significa simplesmente cortar pela metade. Então o que vai acontecer é que a remuneração para os mineradores, que são quem mantém a rede do Bitcoin, o blockchain do Bitcoin ativo, vai ser cortada pela metade. Hoje que está em 12,5, vai passar para 6,25 BTCs por bloco minerado. Então assim, o impacto dos mineradores ele é direto, é uma redução de 50% na recompensa que eles têm por trabalharem na rede e por conta disso há uma expectativa que muitos deles possam encerrar suas atividades, pois o valor de ponto de equilíbrio fica muito mais caro, dado que a recompensa é menor nesse momento. Para o Bitcoin em si, acredito que tem um impacto positivo por uma questão muito mais matemática. Hoje você tem a cada 10 minutos, 12,5 BTCs sendo jogados na rede e a partir do mês que vem com o halving vai ter 6,25. Bom, por uma questão de lógica, o impacto deve ser positivo porque você tem menos ofertas, menos oferta de moedas em circulação. Então por conta disso, já naturalmente o preço do Bitcoin deveria subir. Acontece aqui que nós estamos nessa situação um pouco mais difícil com a questão do Covid, e isso pode realmente afetar um pouco toda essa precificação e essa expectativa em torno do Bitcoin do Bitcoin e da matemática que envolve ele. Do modo geral, o comportamento do preço do Bitcoin quando teve halving foi que nos próximos, nos anos subsequentes, nos dois anos subsequentes, teve uma valorização expressiva do preço. Então a gente acredita que isso pode acontecer de novo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho e estamos à disposição para tirar mais dúvidas com vocês. Obrigado.